Agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre, a apresentação, Roberto Samuel. TV, olha, TV Cantareira, nós estamos no canal 58, meu Deus do céu. Programa Tribuna Livre, e ó, trazendo informações importantes, discutindo uma cidade a cada minuto. Informações importantes, e amanhã teremos aqui ainda a transmissão da sessão que ocorreu hoje na Câmara. Municipal de Guarulhos. É sempre trazendo muita informação, é trazendo informações importantes para você conhecer a cidade e discutir a cidade. Hoje, nesse programa de terça-feira, nós temos aqui um convidado que já veio aqui discutir a questão do trânsito, a questão das autos de escolas, ele que é profundo conhecedor dessa situação. Bom, eu estou falando de Anderson Cavadas, ele que é formado em engenharia de produção pela faculdade de engenharia a chamada FEI. Trabalhou em empresas multinacionais como Camis do Brasil, a Ford School, entre outras. E também atuou paralelamente em autos, escolas e cursos preparatórios, como professor de matemática, física e informática. Há mais de 10 anos, vem colocando toda a sua experiência profissional nos negócios da família que já estão no mercado há 50 anos. Então, conhece bem esse trabalho, né? Bom, ele presta serviço junto ao DETRAN e também como autoescola, despachante, cursos técnicos e teóricos de formação de condutores. Atualmente está há dois anos como presidente da Associação de Autoescolas de Guarulhos, onde vem desenvolvendo grande trabalho, cheio de novas ideias e conquistando toda a categoria. Boa noite, Emerson Cavadas. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos amigos telespectadores, ao pessoal da internet, redes sociais que vêm nos acompanhando e vêm questionando bastante. Tem muitas perguntas que o pessoal vem fazendo, encontra na rua. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite novamente. Olha, quero já agradecer aqui o Décio Pompeu, que está ligadinho no nosso programa. Também agradecer a muita gente que está assistindo no canal aberto, é fora do canal da NET TV. Nós estamos com o sinal 58, pegando boa parte da cidade de forma muito bacana. Se você tem sua antena, dá uma ajeitadinha lá. Se não pegar direitinho, avise para os amigos. Canal 58, formando uma programação boa para você discutir a cidade. E hoje nós vamos discutir aqui com Emerson Cavadas várias questões relacionadas ao transporte de Guarulhos. Uma delas é que é o seguinte, a mudança do CDTran para o Poupa Tempo aumentará custos para a categoria. Que aumento é esse, Emerson? Roberto, inclusive hoje até mesmo recebi uma ligação, uma outra informação, que já temos até a data que isso vai ocorrer. Vai estar ocorrendo agora dia 12 de julho, onde vai estar sendo feita uma apresentação para as autoescolas, despachantes, de como isso vai funcionar. E a partir dessa data do dia 12 de julho, é só uma questão de agendamento com o governador para vir fazer a inauguração em si da transferência da Ciretran para o Poupa Tempo. Então já temos praticamente aí mais um mês em que a Ciretran já está saindo da Luiz Facine e vai estar indo para o Poupa Tempo. E a questão também, vai haver uma mudança também ali para a região do Parque Cicap? Não estava programada alguma coisa, algumas mudanças ali? Porque ali foi dividido, onde era feita a vistoria dos carros, que é uma parte do Ciretran ali também, não é? Ou não? É, aquela parte onde era o varejão do Cicap, aquela parte que era um bloco só, aquilo, é uma área do Estado e essa área ela foi dividida, onde está sendo feito hoje um terminal de ônibus, que vai ser o terminal de ônibus do Cicap. E uma outra parte ficou reservada, onde está sendo feita as vistorias dos veículos. Então, toda a parte de vistoria, lacração, essa parte específica de documentação de carro está sendo feita ali no lado direito de quem está indo, no lado direito do varejão do Cicap, que era o antigo varejão, que continua ainda tendo o seu varejão lá de alguns dias da semana, que ele continua utilizando, mas num espaço bem mais reduzido do que era antes. Bom, o Emerson acabou encabeçando um trabalho muito interessante, que a Prefeitura, entre a Prefeitura e as altas escolas, informaram um convênio. A nossa equipe esteve até a Prefeitura acompanhando essa assinatura. Vamos para essa matéria para você entender melhor como é que foi esse convênio. Boa noite, nossos amigos telespectadores. Estamos aqui hoje na Prefeitura de Guarulhos para celebrar um contrato entre a Prefeitura de Guarulhos e a Associação das Alto Escolas de Guarulhos. Hoje nós estaremos o quê? A Prefeitura vai estar doando um terreno para a Associação, onde na história de Guarulhos nós estaremos mudando todo um conceito de exame prático aqui na cidade, onde agora as escolas e os nossos candidatos, nossos alunos estarão fazendo o exame prático, aquele exame de volante onde você vai lá fazer as suas aulas, tudo, você estará fazendo num terreno fechado, onde você terá toda uma estrutura entre água, banheiros, lugares para comer, lanchonetes, toda uma estrutura preparada para o candidato que está sendo habilitado hoje em Guarulhos. Bem, além da Associação Guarulhense das Alto Escolas, temos também a representação em nível federal e estadual, não é isso? É isso mesmo, Roberto. Hoje nós mandamos o convite, que são amigos nossos, até mesmo pelo próprio porte do evento, um evento que está mudando a história de Guarulhos. Nós vamos ter hoje aqui a presença do nosso amigo José Guedes, que é presidente do Sindicato do Estado de São Paulo, e também teremos a presença do Magnelso, que é o presidente federal da Federação Nacional das Alto Escolas, ele que representa todas as alto escolas no Brasil. Qual a importância da assinatura desse convênio para a cidade de Guarulhos e também para o Estado? Olha, é muito importante a cidade de Guarulhos estar de parabéns, porque já carecia há muito tempo de um local apropriado para a realização de exames práticos, para que as alto escolas pudessem dar mais segurança e conforto aos alunos, aos munícipes da cidade de Guarulhos. Portanto, eu acho que quem ganha é a cidade de Guarulhos, a população de Guarulhos está de parabéns, as alto escolas de Guarulhos estão também de parabéns, porque conquistaram isso, principalmente o prefeito que, sensibilizado, está criando um centro de treinamento para que as alto escolas possam atender a sua população. Bom, então os condutores não aprenderam mais nas ruas, mas sim num espaço fechado, com maior conforto, é isso? Na verdade, pela legislação, as aulas práticas devem ser dadas em via pública, porém, a parte, tanto de veículos de duas rodas, motocicleta, pode ser feita em área confinada, e também a parte de baliza, de treinamento de balizamento, pode ser feita em área fechada. Agora, as aulas, propriamente dito, devem ser feitas em via pública, de acordo com a legislação. Porém, é um ponto de referência para que as alto escolas possam atender melhor a população. Isso já foi feito em outros municípios? Já tem experiência anterior? Nós temos várias cidades como referência no estado de São Paulo, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, e todas as cidades, a Prefeitura em convênio com associações, já criou o centro de treinamento, inclusive, nos finais de semana, esses centros de treinamento são utilizados para a educação para as crianças, educação para o trânsito para as crianças, que também pode ser explorado para melhorar a educação de trânsito para a criança na cidade. Então, pode ter parcerias com outras empresas para esse tipo de convênio, para as escolas, para as crianças aprenderem, também para o município, para a própria Prefeitura pode utilizar desse espaço? Sim, inclusive, na cidade de São José do Rio Preto, o princípio é esse, chama-se cidade do trânsito, as alto escolas utilizam durante a semana, nos finais de semana, é utilizado exatamente para o lazer e também dar aula de educação para o trânsito para a criança. E é muito importante isso aí, porque as crianças já começam a conhecer as regras de trânsito de uma maneira mais sadia, e respeitar o trânsito, que é exatamente isso, a educação para o trânsito é fundamental. E esse centro, eu acho que vai ajudar bastante a cidade de Guarulhos nisso. Olha, sem dúvida nenhuma, a cidade de Guarulhos, ela inova, quando ela disponibiliza uma área pública para a realização dos exames práticos. Os exames práticos é aquele que avalia se o condutor está preparado para ir para a via pública. Então, a cidade de Guarulhos está de parabéns, o prefeito está de parabéns por essa iniciativa, e que seguramente vai transformar o trânsito de Guarulhos melhor. A expectativa nossa é que os exames tenham uma melhor qualidade, uma transparência maior, uma seriedade maior, e quem ganha com isso é o munícipe, porque o munícipe terá um local adequado, terá uma estrutura mais adequada, e a cidade de Guarulhos ganha com isso. Bom, parece que é uma nova tendência de fazer isso em locais mais fechados, e também trazendo maior conforto para o aluno, é isso? Sem dúvida nenhuma. O que está se buscando, e no estado de São Paulo, nós temos muito pouco, essa realidade, né? Temos algumas cidades do interior afastadas, mas aqui na metrópole nós não temos essa realidade. Então, Guarulhos inova ao disponibilizar uma área. E claro, hoje com as exigências de coleta de biometria, de todo um sistema de controle, a possibilidade de ter um local para isso, sem dúvida nenhuma, é algo positivo para a cidade de Guarulhos. Bom, pelo que eu estou vendo aí, é possível fazer parcerias também com a iniciativa privada, para também explorar isso em benefício da cidade, não é isso? Olha, alguns exemplos que nós temos em outros estados, esses locais são utilizados para a prática da educação de trânsito. Então, é previsto, é possível que se traga as escolas municipais para ter aula de educação de trânsito, que é algo fundamental, inclusive para a formação dessas crianças futuros motoristas. Então, esse espaço pode ser utilizado de outras maneiras, no sentido de aprimorar a formação desse futuro condutor. É, é muito importante porque é um local apropriado, né? Que, pela infraestrutura, pelos 4 mil metros de área, né? Terá banheiro, terá local exato para poder ter feito o exame prático, né? Para os candidatos, tanto na categoria de carro, moto, ônibus, carreto e caminhão, né? E uma localidade próxima, né? Que é próxima do centro de Guarulhos. Onde é? É, Parque Continental, próximo do Carrefour. E ele que é o diretor do DETRAN, e ele vai acabar assumindo o DETRAN numa nova gestão. Me explica essa mudança aí, que inclusive o DETRAN está indo para o Poupa Tempo, não é isso? Isso. Na verdade, hoje, já é da Secretaria de Planejamento, né? Só que quem cuida da... o diretor da DETRAN já é um delegado de polícia, que ainda faz parte da Secretaria de Segurança Pública, ainda tem os policiais atuando. E com a mudança para o Poupa Tempo, no caso já no novo sistema DETRAN, nós assumiremos. Eu, juntamente com o outro diretor, que é o Daniel. Bom, e qual a importância da assinatura desse convênio para o DETRAN e também para Guarulhos? Olha, é de suma importância, porque Guarulhos, tirando São Paulo, é a maior cidade do estado, né? E a população não tem um espaço, ou não tinha um espaço adequado para a realização dos exames. Então, dia de chuva, não tinha um banheiro, não tinha nem sequer um espaço para tomar uma água, né? E com essa parceria, com essa aquisição desse novo espaço, a associação tem como desempenhar lá uma infraestrutura e está proporcionando para os novos candidatos à habilitação, no caso, para os novos condutores, um espaço adequado para a realização dos exames. Bom, então é um novo tipo de gestão, sai da Polícia Civil e vem para um diretor de carreira, é isso? Para a Secretaria de Planejamento, né? Nós passamos por um credenciamento, nós fomos selecionados para que seja feito esse, para que nós assumíssemos essa nova posição que seria de diretor da SELETRAN. E a partir de quando? A partir do final de junho e começo de julho. A data ainda não está muito, não está exata ainda, mas provavelmente dia 10 de julho é o prazo previsto para essa transição. Na questão do trânsito, sempre que a gente pega um jornal para ler, ou na internet, ou assistimos, a gente sempre vê a questão da violência do trânsito. O trânsito é cada vez mais violento, as pessoas às vezes se agredindo no trânsito, por conta de uma fechada, por conta de uma situação que a pessoa se acha, ou as pessoas estressadas. E, muitas vezes, a pessoa diz, olha, isso só vai melhorar com a questão da educação, as pessoas têm que ter educação. Por mais, às vezes, a gente vê até as pessoas com uma boa formação, que fizeram universidade, fizeram faculdade e têm o mesmo comportamento no trânsito. Então, nós não estamos falando da educação formal, pura e simples. Nós estamos falando da educação no trânsito, exatamente. Então, ou seja, hoje aqui, nós estamos dando esse primeiro passo para que seja constituído uma área onde vocês, instrutores de autoescola, proprietários, colaboradores, possam ter um espaço mais adequado para o desenvolvimento da atividade de vocês. Nós recebemos uma incumbência do prefeito de tratar todas as áreas do trânsito, através de cada um dos bairros, trabalhando para uma melhor segurança do trânsito da cidade e todas as áreas do transporte também, começando fundamentalmente com o transporte coletivo, onde aconteceu uma verdadeira revolução nessa cidade, nesse último período. A gente transformou um sistema de transporte, que tinha ônibus velho, ônibus quebrado, vão rodando, atravessando o semáforo e agora nós temos um sistema alimentador, um sistema estrutural, com ônibus novos, com quase 100% da frota adaptada. Os deficientes da cidade hoje têm condições de serem transportados no transporte coletivo da cidade. Uma cidade que não tinha nenhum terminal de ônibus e hoje, através do terminal Pimentas, por exemplo, eu considero que a cidade tem o terminal urbano de transporte coletivo mais bonito do país. Podem me falar de algum outro, não conheço nenhum terminal tão bonito quanto o Pimentas e tão organizado. Podem até falar de algumas cidades onde o sistema de transporte funciona bem, principalmente dentro dos terminais. Mas os terminais da nossa cidade, eles são referências, são exemplos de transporte para qualquer cidade. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. Quatro dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, três vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade! A partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais. Telefone 2086-2000. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Bom, estamos de volta aqui nos estúdios do Canal 58. Programa Tribuna Livre, sempre discutindo muito a cidade. Você viu aí uma matéria interessante sobre um convênio entre a Associação de Alto Escolas e a Prefeitura para a sessão de um terreno. Uma coisa que vem sendo trabalhada já há algum tempo pelo Emerson. E ele me trouxe aqui um projeto de lei que eu queria falar com você. Olha, muito interessante, viu? É um projeto de lei que já tem em outras cidades e que fala sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito. É um fundo onde todo o dinheiro arrecadado com multas é levado para esse fundo e todo esse dinheiro só pode ser usado no trânsito, em questões do trânsito. E não pode ser desviado para outra finalidade. Eu achei muito interessante. Me explica esse projeto. Como é que é isso aqui, Emerson? Bom, Roberto, com relação a esse projeto, é um projeto que já existe... Projeto não, na verdade já é uma lei. Já é uma lei. É, que ela já existe na cidade de São Paulo, que foi inclusive um vereador da cidade de São Paulo, o vereador Paulo Frange. Inclusive, estive com ele no finalzinho do ano passado no nosso congresso em Guarulhos das Alto Escolas. Ele participou também e eu estive conversando bastante com ele. Ele é autor desse projeto. E esse projeto, qual é a finalidade desse projeto? Que inclusive muitas cidades, principalmente cidades do interior, elas têm uma certa resistência em aprovar uma lei como essa. Essa lei, ela diz o quê? Que toda e qualquer multa aplicada dentro do município, ela tem que ser revertida em algum benefício com relação ao trânsito. Então, o que seria um benefício com relação ao trânsito? Por exemplo, sinalização, tanto de placas como de rua, semáforos, uma alteração viária. Aí pode-se ir complementando mais coisas. A questão asfáltica, a questão de educação do trânsito, fazer um trabalho com as escolas. Todo esse tipo de trabalho que for relativo a trânsito, o dinheiro teria que ser aplicado exclusivamente nisso. Podemos até chamar assim uma espécie de CPMF da saúde, como é que a gente fazia aquela arrecadação da CPMF e só podia ser utilizada na saúde. A grande diferença é que a CPMF era nós que pagávamos isso. Com relação a essa lei, não. Essa lei, a multa, foi aplicada a multa, então ela tem que ter um destino. E hoje, muitas cidades do nosso estado de São Paulo não têm essa definição de onde vai ser definido esse dinheiro. Até mesmo porque o dinheiro, como a gente diz, o dinheiro não é carimbado. Quando você vai lá e paga a sua multa no banco, ela vai para um caixa só. E desse caixa é pago saúde, paga educação, paga cultura, paga toda a infraestrutura que nós temos hoje numa prefeitura, é paga daquele caixa. E não tem uma destinação específica daquilo. Hoje, em Guarulhos, ele já é feito dessa maneira. Dessa maneira que eu digo, as multas têm um direcionamento, mas não há uma lei regulamentando isso. Então, seria interessante Guarulhos também adquirir esse tipo de legislação, onde todas as multas arrecadadas, elas têm um destino certo. Porque aí você evitaria aquela famosa indústria da multa. Por quê? Ou a indústria da multa, ela acaba financiando outras coisas. Ela arrecada para financiar um asfalto que vai ser feito, para financiar uma escola que vai ser construída num outro município. Com essa lei, não. Essa lei, o cidadão foi multado, então ela tem que ser aplicada em cima do trânsito especificamente. Bom, Emerson, uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, você é filiado ao PSDB e pretende até, quem sabe, ser candidato a vereador. Uma coisa que me preocupa, Emerson, é que muitas vezes a pessoa, quando chega lá na Câmara, acaba esquecendo antigos projetos. Por exemplo, nós estávamos discutindo a questão da JARE, que é onde quando você recebe uma multa, você vai lá discutir, e aquilo ali é fechado, não é aberto, ninguém consegue saber o que acontece, você não consegue contestar, poucas pessoas ganham em algum recurso, com isso poucas pessoas que conseguiram. não corremos esse mesmo risco com você? Veja bem, Alberto, com relação à multa, é um assunto bem delicado. Primeiro, porque ninguém gosta de tomar uma multa, já começa daí. Segundo, com relação à multa, vamos dar alguns exemplos, com relação a, por exemplo, uma multa de radar. Uma multa de radar, poxa, você tomou uma multa de radar, então vem lá, a foto, o dia, o horário, qual a velocidade que você estava, qual era a permitida, etc. Aí as pessoas chegam lá para mim, pô, Emerson, eu quero fazer um recurso com relação a essa multa. Aí eu digo o seguinte, nesse dia era você? Não, era eu que estava dirigindo. Se era você que estava dirigindo, nesse dia, nesse mesmo horário, tudo, então qual é a contestação que nós vamos fazer em cima disso? O que nós vamos alegar? Então, o que poderia ser feito é um trabalho diferenciado, ou seja, verificar, por exemplo, se aquela via, a velocidade que está sendo colocada no radar, se é uma velocidade correta. Como, por exemplo, nós temos várias ruas aqui da cidade, que é por 50 por hora. Será que aquela via realmente está, ela está realmente adequada a 50 por hora? Será que 60 por hora não seria mais adequado e evitaria uma série de multas? Por exemplo, em uma semana retrasada, um dos carros nossos lá, tivemos uma multa de radar. Falei, pô, mas não é possível, multa de radar. Aí fomos verificar naquela, inclusive na Monteiro Lobato, fomos verificar, pô, mas você estava a 52 por hora? E todas as vias para nós éramos 60 por hora. Aí quando nós fomos verificar, a via era a 50 por hora. Então, nós estávamos andando a 50, 50 e pouco, achando que a via era a 60, e na verdade o radar estava para a 50, e acabamos sendo multados. Então, esse tipo de fato, isso sim, pode ser questionado. Mas o fato de uma única placa é o suficiente para já indeferir um recurso dizendo que não era sinalizado. Então, com relação a essa parte das multas, precisa ser bem verificado com relação a se há uma sinalização, se não há, qual é o tipo de recurso. Já com relação às JARES, geralmente, realmente as JARES, elas deveriam ter uma postura um pouquinho diferente do que elas têm hoje. Até porque quem julga uma JARES são os funcionários da prefeitura que foi aquela que multou. Então, o próprio órgão que multou, ele mesmo julga se ele está certo ou não. Então, fica uma coisa meia, não vou dizer incoerente, mas fica uma coisa não muito aberta para a população. Então, a gente acha que uma JARES, ela deveria ser um pouquinho mais aberta, com mais acessibilidade para o cidadão que está querendo fazer, até mesmo porque você perdeu na JARES, você tem outras instâncias para você ir recorrendo. Mas todos os recursos, todos eles, você precisa estar embasado daquilo que você realmente aconteceu. Só o fato de dizer, não, não era eu, isso não é prova de nada. Você tem que ter comprovantes, dizendo que realmente aquilo não aconteceu, para você conseguir realmente ganhar um recurso. Bom, como a minha outra pergunta também era o seguinte, você está filiado ao PSDB, você acha que o PSDB está estruturado para um provável governo municipal? Você sente isso? Não, sem dúvida nenhuma, Roberto. Com relação ao PSDB em si, ele tem já o seu projeto, até mesmo porque, não estamos falando da questão tanto municipal, mas nós temos o estadual, tem uma parte federal, todos eles, ele tem uma integração, tanto federal, estadual, como municipal. Toda essa estrutura de partido, ela está muito bem estruturada, tem o seu plano de governo, eu fui questionado com relação a algumas coisas no próprio PSDB, até mesmo porque eu faço parte de um grupo lá, fui questionado com relação ao plano de governo, de dar alguma assessoria para a gente montar esse plano de governo, principalmente na área do trânsito, na área de educação também, até mesmo porque eu já participei de Secretaria de Educação, já tive uma experiência com isso. Então, o PSDB, hoje na cidade de Guarulhos, ele vem tendo um crescimento muito grande. Mas não podemos deixar de dizer que temos aí hoje o PT, que está na prefeitura, e que vem fazendo um trabalho, e até mesmo esse trabalho vai ser comprovado na próxima eleição, se realmente está de acordo com aquilo ou não, e sem contar ainda que nós temos outros prefeituráveis aí na cidade, de outros partidos. Então, tudo isso aí está, principalmente nesse mês, que é um mês onde se tem as convenções, onde estão sendo feitos os acordos, as conversas, para se poder ter uma definição já para o mês que vem, para definir quem vai ficar com quem, e seguir nesse plano de novo governo, ou como é que vai se proceder essa eleição desse ano. Bom, o Emerson me trouxe aqui alguns jornais, da associação, pelo trabalho que eles têm realizado lá. Isso aqui foi a SEG de Casa Nova. Temos também aqui o material dele, sobre mudança do Siletran, aumentará custos para toda a categoria. Bom, o Emerson, Emerson Cavalas, que nós conversamos hoje aqui no programa, ele que é presidente da Associação de Autoescolas, de toda a região, e vem desenvolvendo esse trabalho. Quero agradecer a presença dele, nos últimos dois minutos do nosso programa, e deixar esses dois minutos, para ele mandar sua mensagem para os guarulhenses. Dois minutos para você. Bom, Roberto, mais uma vez, quero agradecer ao convite, dizendo que estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas em relação a trânsito, multas. É engraçado que o pessoal pergunta bastante de multa, de recurso, até mesmo é uma das perguntas que você fez. Principalmente o pessoal das redes sociais que estão nos acompanhando, que questionam bastante nas redes sociais, Facebook. Deixar também o meu Facebook, Emerson Cavalas, quem quiser estar lá adicionando, pode estar indo. Estamos agora entrando com o site de emersoncavadas.com.br. Também já deve estar entrando no ar já para essa semana. E colocar aqui para todos os guarulhenses, cidadãos, que nós continuamos trabalhando para vocês, de Guarulhos, a associação continua trabalhando, até mesmo porque não terminou, só porque nós conseguimos esse convênio com a Prefeitura, nós conseguimos o terreno. Agora precisamos construir a obra. Então, mais uma vez, vamos continuar todo esse trabalho para conseguir uma estrutura, uma pessoa conseguir tirar uma habilitação aqui em Guarulhos. Bom, obrigado, Emerson, pela presença aqui. Emerson Cavalas, que é nosso parceiro aqui no Tribuna Livre. Avisse seus amigos, que nós estamos transmitindo agora pelo canal 58 UHF. Não é necessário assinatura, é apenas acertar sua antena, um ótimo sinal. Sempre melhorando, cada dia mais para você. Amanhã estaremos de volta pela TV Cantareira, no Tribuna Livre. E na quinta-feira estaremos de volta aqui no canal 58. E vamos conversar com Gerson Marcones, ex-deputado federal. Estará aqui. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, obrigado, Emerson, pela presença. e até o próximo programa. E até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.